E as contas do governo Denise Campos de Toledo. O próprio presidente Bolsonaro já mandou recado que não dá para manter o auxílio emergencial porque custa caro para as finanças públicas. Mas na pauta ainda está o Renda Cidadã, que seria um Bolsa Família turbinado para minimizar o impacto negativo que o fim do auxílio poderá ter sob vários aspectos. Em meio às discussões para a criação do programa, ficou evidente a falta de um planejamento para a saída da crise. Como ressalta o economista Felipe Salto, diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, o maior desafio é definir como o governo irá lidar com as finanças no pós-pandemia. O que se espera é que o executivo anuncie uma lista de medidas de compensações ou de aumento de receitas e também mostre qual vai ser o destino dado às regras fiscais, sobretudo o teto de gastos. Por receio do impacto político das propostas em discussão, qualquer definição mais relevante deve ficar para depois das eleições municipais, o que mantém o clima de incerteza. A maior preocupação ainda é com relação ao Renda Cidadã e a preservação do teto dos gastos, como explica Fábio Klein, economista da Tendências Consultoria, especialista em finanças públicas. O risco de rompimento do teto, através de um ajuste forçado dos gastos obrigatórios, também não está vindo. e a gente se aproxima das eleições municipais, que criam um ambiente político ainda mais difícil para implementar algumas medidas duras. Ou seja, o governo mostra a dificuldade de fazer escolhas. Estamos vendo aí construção de riscos fiscais elevados à frente. Qual será a solução do governo? Será que ele vai conseguir atender à ideia de criar um Renda Cidadã e respeitar as restrições fiscais? Esse é o grande desafio. E é por isso que os mercados financeiros estão oscilando aí entre altas e baixas, com muita volatilidade, câmbio depreciado. Enfim, estamos vendo aí construção de riscos fiscais elevados à frente. Além do novo programa social e das fontes de financiamento, os especialistas aguardam uma posição mais clara em relação às medidas que podem assegurar maior margem de manobra do orçamento, como a adoção de gatilhos que permitam cortes de gastos caso haja ameaça ao teto. Mesmo sem o Renda Cidadã, o governo já poderá ter dificuldades para manter as despesas dentro dos limites do teto em 2021.